Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Elasticidade. Hoje nós vamos mostrar como medir fator de potência utilizando o alicate wattímetro True IRMS da Minipa modelo EP4091. Não sei se consegue dar o foco aí, mas está aí. Só lembrando que esse tipo de procedimento deve ser feito com todos os EPIs. Eu só peço desculpa por não estar utilizando a luva de raspa aqui, porque é difícil manusear o instrumento. Mas a gente está usando essa luva aqui. Tensão de isolamento de 500 volts. Beleza? Então vamos ver. Primeira coisa é ajustar a função da ferramenta. Ainda é complicado mexer com a luva aqui, mas vamos ver aqui. Colocamos para medir a escala de potência. Começando aqui com essa fase. Lembrando que a garra do instrumento, a garra amperimétrica do instrumento fica no barramento. E a ponta de prova. Vai uma ponta de prova no neutro. E nos sistemas onde o neutro é aterrado, evidentemente, nesse jumper. Uma ponta de prova vai aqui no neutro. Lembrando que a tensão de linha aqui da nossa região é de 380 volts e a tensão de fase é 220. E a outra ponta de prova, essa aqui, ponta de prova negativa, ela vai no barramento onde você está medindo a corrente. Portanto, nós temos ali 25 kW, que é a potência ativa, e o fator de potência é 0.86. Ok, pessoal? 0.86. Medir a fase seguinte, pega a ferramenta e coloca o barramento da outra fase. Lembrando que aonde você estiver medindo a corrente, também você deve medir a tensão. Se você fizer o contrário, dá um erro, né? Ali, ponta de potência 0.88. Olha só, a gente colocou a ponta de prova em uma outra fase, olha o que aconteceu, deu um valor negativo lá, tá vendo? Um valor negativo. Só dá certo se você estiver medindo na mesma fase. Mesma fase que você mede a corrente, também tem que medir a tensão. 26 kW e o fator de potência 0.87. Na fase seguinte, o fator de potência aqui é 0.90, né? O sistema de cargas monofásicas que entra e sai o tempo inteiro, então é normal que isso fique mudando constantemente, já que isso aqui é medição de potência instantânea, né? Beleza, pessoal? Então, ferramenta extremamente versátil para medir qualidade de energia elétrica, né? Uma ferramenta dessa custa aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.100 em alguns locais que você encontra mais barato, tá? Então, é o alicate vatímetro True RMS Minipa ET4091, tá? Medindo o fator de potência, além de fator de potência, ele mede também as potências ativas, reativas e aparentes, tá? Tensão eficaz, corrente eficaz, resistência, harmônicos, fator de potência, tá? Dentre outras grandezas. Beleza? Outra coisa, para você fazer a soma, para você saber a potência total desse circuito, basta somar as potências individuais medidas em cada fase e você vai ter a potência ativa total. Só que essa potência ativa não é a mesma coisa de potência aparente, que é aquela potência que é realmente absorvida pela rede elétrica, né? Então, para medir a potência aparente, o procedimento é outro. Você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Agora sim, potência aparente, tá? A potência aparente desse cara aqui agora é 2630kVA. Vamos ver qual é a potência ativa aqui. Aperta de novo lá, vai selecionando. Aí... Portanto, essa diferença entre as potências, tá? É justamente a potência reativa. Aqui colocando aí um capacitor, você consegue corrigir isso aí. E qual é o capacitor ideal para corrigir isso aí? Vamos ver se o instrumento nos dá uma pista sobre isso também. Vamos ver aqui. Um capacitor de aproximadamente 13kVA-R, né? Isso faria com que o fator fosse corrigido a 100%. Como a gente não deseja que seja corrigido para 100%, mas está próximo disso, para 95%, né? Então, o fator de potência desejável aqui é entre 92 e 95. A gente diminui um pouco aí esse capacitor. Talvez aí um de 10kVA-R, tá? Resolveria. Isso por fase, tá? Não é... Isso é a potência por fase. Ok, pessoal? Fica aí então a dica. Medindo o fator de potência com o alicate vatímetro True IRMS Minipa ET4091. Maravilha. O fator de potência com o alicate vatímetro True IRMS Minipa termina de mata-Xに setting a data. Exercícios ultrafóricanos que o distância nos toma. Eu gosto de trabalho pra cá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.